oi pessoal tudo bem estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de fabricação é hoje um vídeo rápido para tirar a dúvida né de uma colega que mandou uma mensagem aqui referente à utilização de macho manual para a execução de rosca para arriscamento né ela trabalha na parte planejamento da operação e trabalhar na parte planejamento para parte de cnc né vinha como estagiário dessa área enfim e estava com dúvida referente lá o macho manual é o que acontece bom é uma série de características referente a esse tipo de tecnologia né questão de hélice enfim mas vou só passar algumas informações no caso para identificação é do primeiro macho que vai ser executada a operação de roscamento né observa que tem esses entalhes aqui né então normalmente o jogo vem com três ou dois né e basicamente o que vai acontecer esse que tem uma linha ele representa o primeiro que vai ser utilizado então primeiro o segundo e o terceiro o terceiro ele não tem a linha né ou se fosse no caso apenas dois você teria o com uma linha e um sem nenhuma linha que aí no caso representando ali os dois machos ali para execução então no caso com três vai ter esse aqui com a linha na sequência duas linhas e esse aqui sem nenhuma linha que representa ali o terceiro e aí no caso dá para observar que pela pela extremidade né pelo início ali da execução que você dá para perceber aqui que esse que é o primeiro macho né no a parte das ranhuras ali para execução dos filetes da rosca né essa parte aqui é mais lisa e aí na sequência ele vai aumentando ali a característica do perfil para execução do filete né então aqui tem a ilustração que mostra né como é que seria a referência no que diz respeito à folga né que você teria ali na execução da passagem do primeiro macho do segundo e do terceiro né dando ali a característica de acabamento né então essa daí a informação né referente é algumas dicas né é sempre importante ficar atento se o furo o qual vai ter execução né ali da rosca se ele é passante ou não né existe alguns machos que durante o processo o cavaco ele sai né externamente né o contorno ali do cavaco mas tem alguns que são do tipo quebradiço também tem essa característica tem as características do material e aí no caso se o furo não for passante ficar atento com isso né porque se você for fazendo a o foi executar a rosca né é o macho ele pode travar no cavaco e quebrar né então muito cuidado né é uma ferramenta bem sensível né ali para a execução né o elemento de suporte para ele desandador né fica muito atento ali com o desandador que ele tem essa parte aqui paralela né tem essa parte aqui móvel essa parte fixa e observa que eles formam né aqui um quadrado que é exatamente onde vai pegar ali no suporte do macho não seja que essa parte que essa extremidade aqui né tem muita gente que vai utilizar às vezes não sabe acaba travando né essa parte paralela na parte cilíndrica né e quando você tá executando ali a rústica acaba é o desandador fica deslocando sem ter torção ali no macho né então é bem importante ficar atento com isso nessa imagem não dá para aparecer mas normalmente você tem um furo né aqui indicativo também no macho que é para poder utilizar outros elementos para alinhamento né garantir perpendicularidade a ele né no caso se for fazer a abertura da abertura de rústica com usitor no convencional né fazer algum alinhamento com furadeira né então ele tem um furo aí que dá para utilizar elementos de guia né para garantir aí esse tipo de alinhamento né a só outra característica né também importante ficar atento porque na execução da rosca manual é importante ficar atento obviamente com a seleção da broca que vai anteceder essa execução né então você tem que tomar cuidado para que o furo ele não seja muito pequeno não seja um diâmetro fora do padrão específico porque se o furo ele for muito pequeno mesmo utilizando o macho inicial que a entrada dele é mais lisa mas ele não vai ter capacidade de passar ali no cilindro né é proveniente do furo né então não vai dar para fazer execução né então nesse caso aí se você forçar pode inclusive quebrar danificar a entrada ali do furo e também se obviamente um furo for maior não vai ter possibilidade de execução ali do filete ou numa ação intermediária também né você utilizou uma broca que não era a indicada mas mesmo assim deu para fazer alguns filetes mas mesmo executando aqueles filetes ele não vai ficar conforme ali indicação da norma né então o que normalmente acontece é levar em consideração o passo né da da rosca né para poder fazer indicação da broca né então exemplo vamos supor que seja um um furo roscado m12 por 1,75 né ou seja o diâmetro final referente ali ao furo né roscado levando em consideração a crista ali do filete ele vai atingir ali 12 milímetros só que se eu furar com a broca de 12 milímetros não vou conseguir executar ali a rosca porque o cilindro ele já vai ficar no valor ali nominal né então o cilindro do furo né então no caso o que a gente faz só pegar 12 menos 1,75 que você vai pegar ali o valor específico né nesse caso aí vai dar 10.25 né ou seja 10,25 seria o valor indicado da broca né então é mais comum encontrar a broca ali com valor de 10,2 milímetros então seria a broca para ser utilizada ali na sequência para fazer a operação né e às vezes que acontece que não usam a de 10,2 não se vai ficar muito justo utilizar lá de 10,8 sem tomar ficar muito atento porque se você utiliza um valor maior do que o indicado o filete ele vai ficar com a altura é fora do padrão né e sistemas que vai ter exemplo pressão característica de vazamento sair pode é caracterizar uma possibilidade de vazamento enfim então importante ficar atento com isso né durante a operação escolher a broca ali correspondente ao padrão indicado outro detalhe é que quando você não tem essa possibilidade de utilizar algum elemento guia para garantir né a perpendicularidade ali do do macho durante a execução da do furo roscado é importante utilizar um esquadro né para poder garantir né dentro ali da possibilidade uma boa característica de perpendicularidade né então quando você está iniciando a operação com a ferramenta utilizar o esquadro para poder garantir aí esse alinhamento tá bom então é isso valeu E aí E aí